A classificação dos cariocas, ó, Flamengo aqui em 15º, perdeu pro Internacional, a gente mostra já já também. Fluminense com essa derrota pro Vasco, caiu aqui pra 14ª posição, também preocupante. Vasco deu uma respirada, tá em 11º e ó como a gente tem que rodar aqui a classificação pra chegar no Botafogo. Porque ele tá no topo, rapaz, é o líder do campeonato Botafogo, em primeiro lugar, ganhou do Náutico no sábado. Então agora as novidades da manhã do fogão, o Mauro Júnior conta tudo pra gente. Bom dia ao líder. Bom dia. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1907. O topo da tabela é daquele jeito, tipo o meu morango bonitão. O botafoguense saboreando a liderança de novo. De novo porque já havia sido líder na sexta rodada depois de vencer o Fluminense. Tá lembrado do gol do Sidorff? Inclusive tem um tricolor ali, ó, tá murchinho, fala pra caramba, tá murchinho. O Botafogo tá sendo um time de honestidade, de poucos talentos, mas de muita garra, né? Dessa vez quem estava no caminho do fogão era o Náutico, o Lanterna do Brasileirão. Você sabe quem fez o primeiro gol do Botafogo no sábado? Sei, Elias. Olha a bola tocada, olha o Elias, tocou, tá lá! Já conhecia o Elias? Não, não conhecia, não. Elias, ex-Resende, devidamente apresentado. Primeiro gol dele pelo fogão. Queria agradecer também, primeiramente a Deus, que vem me abençoando muito, jogando nessa equipe maravilhosa que é a equipe do Botafogo, minha família também, meus companheiros que vêm me ajudando aí, graças a Deus, desde quando eu cheguei, me apoiaram pra caramba. E agradecer também ao professor Oswaldo, sempre vem me dar oportunidade, acreditando no meu futebol. Hoje Elias não treinou, tinha um compromisso particular, mas quem deu o passe pra ele representou bem o rapaz. Graças a Deus, eu fui feliz ali também, né, de poder ajudar o Elias a fazer o primeiro gol, até porque eu sei como é importante isso pra ele, eu passei por isso. O segundo gol do Botafogo foi de um veterano. O modelo no cruzamento, o toque de cabeça, tá lá! Renato! Show de bola, né, meu companheiro? Tem que manter agora a gente lá no topo, lá agora. Olha só, rapaz, tirando onda do rival. O Flamengo caiu pra 15ª posição, próximo à zona de rebaixamento. O botafoguense líder, desde ontem, acorda sorrindo, cantarolando. Tu és o meu glorioso, não podes perder, never, nunca, jamais e pra ninguém. Meu fogão, rapaz!